Oi pessoal, estou aqui de novo com mais uma dica de algo que vale a pena assistir ou não. Vamos lá? Em Pinóquio, o cineasta Guilherme Del Toro reinventa o conto clássico de Carlo Collodi, lançado em 1883, sobre uma marionete de madeira que ganha vida magicamente para emendar o coração de um enlutado entalhador chamado G.P. Este musical caprichoso em Stop Motion, situado na Itália sob Mussolini, segue as aventuras e travessuras desobedientes de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo. Guilherme adotou as ideias básicas da história, mas a reinventa com muita criatividade, adotando um tom sombrio que tenha mais a ver com o original de Collodi do que com aquela sua mais famosa versão cinematográfica, a de Walt Disney, de 1940. Uma curiosidade, neste filme, Guilherme optou por dar o nome de Carlo ao filho falecido de Gepetto. Isto seria a sua homenagem ao autor do conto original, publicado em capítulos semanais num jornal italiano, o Carlo Collodi. Outra curiosidade, Guilherme Del Toro, nenhuma relação com o ator Benício Del Toro, é um diretor roteirista e produtor mexicano, responsável, entre outros, pelo atual Gabinete das Curiosidades, série lançada este ano na Netflix, e pelo belíssimo A Forma da Água, de 2017. O filme é sobre uma criatura fantástica, mantida presa e maltratada num laboratório experimental secreto americano na década de 60. Por quem Elisa, a faxineira muda, interpretada por Sally Hawkins, se apaixona e decide, com a ajuda de amigos, realizar um arriscado resgate. O filme foi premiadíssimo. Além de dois Oscars por melhor filme de direção, ainda levou o Globo de Ouro e o Leão de Ouro no Festival de Veneza. Muito merecido. Na minha escala de avaliação, o Pinóquio de Guilherme Del Toro mereceu quatro quindins. A recepção do público e da crítica foi muito grande, como demonstram os números em dois dos principais sites especializados. No IMDb, conseguiu alcançar 7,8 pontos de 10, e no Rotten Tomatoes, atingiu 97% da promoção da crítica e 85% do público. Contribui para isso uma estética primorosa, uma trilha sonora bastante agradável ao ouvido e a caprichada dublagem por artistas famosos, como por exemplo, Ewan McGregor, que dá voz ao Sebastian J. Cricket, ou Grilo Falante, David Bradley como Gepetto, Christopher Walt, que é a voz do Conde Volpe, personagem que nas outras versões é uma raposa, e Kate Blanchett, que surpreende fazendo a voz de espaçatura, o macaco ajudante do Conde. Este filme em stop-motion, que levou mais de 10 anos para ser produzido, entre outros pela Netflix Animation e a The Jim Henson Company, a dos Muppets, é imperdível, mas não é recomendado para crianças. Bom pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau.